Beleza, mais um vídeo aqui pro canal Mas galera, mais um vídeo aqui Tô sem vídeo no canal, né Só vamos deixar o canal sem vídeo mesmo Fala aqui Hoje foi o primeiro dia de aula meu Hoje, foi muito legal E no objetivo, né Todo mundo já sabe no objetivo E Que eu possa ter um ótimo ano Mais um Mais um ótimo ano Que eu possa passar de ano E Que Deus possa estar abençoando Cada colega meu aí Que for pra lá Tá bom E no mais, galera Eu agradeço pra vocês por estar assistindo esse vídeo É um vídeo pequeno Eu lembrei agora de gravar Então eu tô muito corrido aqui Corrido com o que? Mexendo, sei lá, só Mas, assim Sem tempo assim e tal, eu arrumei esse tempo pra gravar vídeo pra vocês E Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí